Fala galera do canal, beleza? Assis Silva, domadora de cavalo, com mais um vídeo para o canal do YouTube. Galera, o vídeo de hoje vai ser como fazer para que o cavalo deixe de se esticar. Galera, muitas vezes a gente vê em algumas áreas, você amarra o cavalo, o cavalo se estica, se estica de toro a cabrejo. Então a gente está com essa potrinha aqui galera, essa potra, e ela tem esse costume de estar se esticando. Então o vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês como fazer para que os cavalos não venham estar se esticando. Para tirar essa mãe ainda, esse cavalo está se esticando, beleza? O costume, na verdade, dos cavalos estão se esticando. Olha galera, eu estou com um cabrejo aqui, um cabrejo de regulagem. Pega para potro, tem uma regulagem aqui, está vendo? Para potros e para cavalo adulto. Uma corda galera, bem reforçada, para não estourar, beleza? E eu vou estar pegando ela aqui agora, vou colocar ela aqui na frente das barras galera, e vou... Mostrar para vocês como fazer, para que os animais não venham estar se esticando desta forma, beleza? E essa daqui, ela se estica mesmo. E a gente vai estar fazendo o procedimento e mostrando para vocês. Tá bom? Deixa eu só pegar ela aqui. Aí, aí, aí. Pegar ela para estar mostrando para vocês. Eu vou tirar... Eu vou tirar ela para fora galera. Lembramos que... Tem que estar apertadinho aqui o cabrejo de regulagem. Para quando ela se esticar, não puxar, beleza galera? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou estar virando a câmera aqui, já com ela aqui fora, na frente das baia. Ó. Já com ela na frente das baia aqui, pessoal. E vamos estar fazendo aí o procedimento para vocês. Diferente. Pronto galera, voltamos já já aqui, beleza? Tamo junto. Então galera, voltamos. A ponta já aqui do lado de fora. Galera, estamos com a corda aqui. A corda forte. Inclusive, eu emendei ela aqui. Achei ela pequena. E a gente vai estar mostrando para vocês agora o procedimento. Como tem que fazer. Pessoal, é o seguinte. Esse vídeo eu vi na internet. E... Fui o teste. E vim agora passar para vocês. Vocês sabem que tudo que é bom. E que é verdadeiro, eu vi onde está mostrando. Beleza? Então, ó. O que é que a gente vai fazer com a corda? A gente vai passar aqui galera, por cima dela. Talvez, pessoal, você tenha visto já na internet também. Beleza? Ó, galera. Vai passar aqui na mão dela aqui, ó. Tem que ir para frente. Vai passar na mão dela. Do outro lado, do mesmo jeito. Galera, sempre deixar aqui na cernelha. Beleza? Ó, o celular está um pouco longe. Porque, realmente, ela se estica. E pode bater no celular e quebrar. O que é que a gente vai fazer agora, Cis? Ó. Deixa eu só engolear aqui as contas da corda. Para estar mostrando aí para vocês. Pessoal, você vai passar aqui por dentro do cabrejo aqui, ó. Ela já está agoniada aqui para esticar. Passou por dentro do cabrejo. Por que a gente passa por dentro do cabrejo? É melhor para que, quando ele vem esticar e for estar à frente, não enganchar a mão aqui na corda. Beleza? Lembramos que tem que deixar aqui em cima da cernelha. E essa corda, a gente vai amarrar ela também na argola. Galera, amarrando na argola aqui, sempre no laço. Aí, o que é que tem que ser feito agora, pessoal? Ó. É... Eu vou só folgar essa corda do cabrejo um pouco. Para que essa corda que a gente passou aqui no lombo do animal. Fique... Menor do que a do cabrejo. Beleza? Vou colocar a marcha perto, galera. Para vocês estarem... Ver se dá para entender melhor aqui a minha voz. Em cima da cernelha, passou por baixo da mão. Passou no meio do cabrejo aqui, ó. Entre o cabrejo. E amarrou na argola. Bem amarradinho. Vou folgar aqui. Um pouco o cabrejo. Para o cabrejo ficar maior. Porque a corda que eu passei, galera. Ela tem que ficar menor. Porque é para quando o animal vir se esticar. Quando o animal vir se esticar. Ó. Ela já não está nem indo. Ó. Está puxando aqui na frente. Aqui, ó. Está puxando. Pode ver que a corda estica. Vai. E, galera. Foguei mais aqui o cabrejo. Deixa bem folgado. E a argola para trás. Deixa folgado mesmo para ele ir para trás. Vai. Vai. Ela já está com medo de ir. Ó, galera. Esticou. Pode observar que essa corda verde. Vai. A corda verde quando estica. Ela já pula para frente. Vai. 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 Ó, galera. Está indo? Vai. Vai. Isso aqui. Aperta aqui, galera. E puxa ela para frente aqui, ó. Ela vem. Ó. Está vendo? Aí. Vou tentar botar ela aqui de novo. Cabrejo folgado. Está vendo? Vai. 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 Ela está com medo. Não quer ir mais para trás. Vai. Vai. Ó. Você viu que o cabrejo ficou folgado. E a corda aqui puxou. E ela já veio para frente. Beleza? Só mais uma vez. Vai. 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 Ah, ela não quer ir. Vai. 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 Ó. A corda verde esticando. Vai. A corda verde esticando, galera. Ela não quer ir. Pode ver aqui, ó. Pode ver o cabrejo está folgado. Beleza? Vai. Não vai de jeito nenhum. Vai. 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 Ó. Esticou, ela vem. Beleza? Então, ó. Pode fazer esse procedimento. Pode pegar uma vez no dia. Fazendo isso, que ela vai deixar de esticar. Essa aqui já está... Você está vendo que eu já estou empurrando ela sem querer ir. Certo? Vai. Aí. 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 Vai. 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 Você viu? Quando a corda verde estica, ela vem para frente sem esticar o cabresto. Beleza? Ó, galera. Faça aí várias vezes. Uma vez por dia. E o seu animal vai deixar de esticar. Que a daqui já está deixando de esticar. Já atorou vários cabrestos. Mas já está deixando de se esticar. Beleza? Dica importantíssima. Então, peço a vocês aí que deixe o seu like. Deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo aí, galera. Para que as pessoas venham aprender mais sobre isso aí. Beleza? Para estar passando o que. Eu sei que tem muita gente aí. Muita vaquerama com cavalo que se estica. Em vaquejada. Mesmo em cavalgada. Essas coisas. É muito ruim. Tá? Eu já fiz o cavalo que se estica. E é muito ruim. Então, a gente está com essa pontinha aqui. Ela torava cabresto, galera. Esse grande, esse grosso, não. Torava cabresto. E agora. A gente está feito esse procedimento. E ela não está fazendo mais. Não está torando mais cabresto. Nem esticar ela quer. Ó. Ó. Eu já estou empurrando com a mão. Espera aí. Ó. Ó. Apertou a corda verde. Ela já vai para frente automaticamente. Então, peço a vocês humildemente aí, galera, aqui. Se inscreva no canal para estar ajudando. Tamo junto. Grande abraço para toda a vaquerama aí do meu Brasil. Dica importantíssima. Beleza? E passando para vocês aí. É nóis. Abraço.